Esse é o canal Olá galera Esse é o canal Onça Preta E quem te vai assistir nesse vídeo Galera, por favor Como a gente comentou no outro vídeo Galera, ganha de suprirma Ponte de poder galera Que bom, bonita Você ganhou Então galera, como estava, resolveu Bem, no outro vídeo a gente pediu muito Pra vocês Como se fala Ajudar E também galera Baixar o seu like Que eu não esqueci de falar E também Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Então vamos lá começar o vídeo E não se esqueça Gostou com a participação Do meu querido Cribo, né Não vou falar o nome dele Como já falei no outro vídeo Eu não posso mostrar ele, galera Porque vai ter um vídeo Supremo que eu vou mostrar Galera Galera, eu sou a Anitta Aqui o nome é Legend Sou esse Sou o nome que você ganha, né Galera, eu sou muito ruim Quem tá jogando é ele Mas eu sou um pouco ruim, tá galera? E também Depois que a gente vai vendo esse vídeo Vocês sabem como Dar uma dica aí De nitro É que a gente É que a gente tá procurando Um Um Aplicativo De introdução Pra começar Pra botar, entendeu? Então se vocês Poder ajudar a gente A gente fica muito grato Galera, eu vou tomar um pouco Minha boca aqui, gente Pra não ter que parar Enquanto eu jogo Pra Eu não cobrar Tá, gente? Tchau Tchau Galera, eu tô fazendo duas Duplicas O que o Anitta ganha, né Oh, Anitta morreu Mas nós ganhamos classificação 2 e passamos para a classe 6 galera que o máximo gente vamos lá né gente ela é muito engraçadinha quem fez essa nita está ali parabéns gente tem a lag também que ela é super ela é Shelly vou jogar com ela vou na casa das estrelas galera vou calar minha boca galera eu estou começando a jogar para vocês verem vou colocar minha boquinha aqui vou colocar minha boquinha aqui gente tem a 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 gente Tchau, tchau. Winning! Winning! Galera, nós ganhamos o Winning! Gente, Shelly! Gente, eu amei muito, galera! Gente, eu amei muito, amei muito, 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 muito isso! Galera, nós ganhamos o Winning! Então, pode chegar em 7 e 59, vamos acabar o loto! É porque, tipo, assim, o vídeo não se fala muito estranho, não galera! É o único que eu... Let's go! Gente, vocês de novo aqui... Gente, eu acho que não é assim... Gente, eu acho que não é assim... Let's go! Não, eu não vou me mexer com nada, galera! Eu vou mexer com tudo aqui, gente! Eu vou mexer com tudo aqui, gente! Ai, também, no outro vídeo eu avisei... Que... Eu ia fazer... A série de um avançar aqui, galera! Eu já sei o nome da série! O nome da série... Vai ser... Vai ser... O Mundo da Volta! Mas a série vai ser surpresa! Eu não vou mexer o trade, galera! O... Galera, tipo... Meu sonho mesmo... Era fazer uma série com a referência! Lea Mel do Game! E... Dane-se! Linda Mel! Seria um prazer imenso na minha vida! Porque eu não sonho com isso de ela! Ela já mostrou o vídeo dela! Com o Insta de Coisa! Com vários canais! E então, galera! É isso! Eu vou fazer o que vocês dizem! Galera! Eu falei que a Coisa de Coisa já tá 8 e 5! Oito anos! Oito anos! Oito anos! Oito anos! Então, vamos lá! Quando essa partida acabar, eu já era! Eu... Todo! Partida encerrada, galera! Ganhamos! Então foi isso o vídeo de hoje, galera! E aí? Tchau! Tchau! Se inscreve no canal, tá? E deixa o like! Não esqueça de ativar o sininho da notificação! Beijo! Tchau! E aí? Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!